No, este é pa, este tá fein, da chava se, tá ovasa e pextra pranesva dons, dons é pextra den, pa pextra é ovasa, ovaso pranesva, no, este sem pa uchu, to ovaso este bom pa giro. Ta fein diz si á ovasa, ta fein, pai, ta fein za ovasa, polé, polé este bom pa, oxtú, ta doara é ovasa. Tadora, um pouco de riqueza Pechra! Pechra! Hummm, café novasa. Da desi, da desi, da desi, da desi, da desi. Hummm. Da duro. Hummm. Ovasa. Hummm. 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 Voli turo, hoce ovaso, ha? Ovaso jerem, ovaso. Hummm. 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 Tu edo, ha? Hummm. 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 Ta adora, ovaso. Hummm. 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 Ta adora, ovasa. Pech trae presenso a, ovaso. Hummm. Hum... Importante... Lembra de staleina... Tememos de st Saris... Hummm... Tudo é doido, o vaso. Hummm... Tudo é doido. Dong-sen pehtra, Dong-sen sato o vaso. Pehtra, baba, Dong-sen, Dong-sen, Dong-sen.